E aí, beleza? Eu sou o Velberan, e estou aqui para trazer o 25º episódio da nossa série de Sonic Adventure! Mas desta vez é um episódio bônus, é um episódio não canônico! A gente não vai ter história mesmo! Vamos ver a expansão Sonic Adventure DX! É isso aí! Apesar do nome da nossa série Sonic Adventure DX, na verdade, a gente só estava jogando Sonic Adventure. Para o Playstation 3 e Xbox 360, se não me engano, o PC... O DX, na verdade, é uma expansão para o Sonic Adventure, que vem com as coisas que adicionaram na versão do GameCube do jogo. Certo? Então, eu estou na minha conta antiga, que eu tinha falado, que eu tinha conseguido todos os emblemas. Tinha até gente que falou aí, ah, Velberan, eu acho que você não pegou não, que você está jogando muito mal. Mas está aí então a telinha, 77 horas de jogo, 130 emblemas, consegui fechar com todos. Certo? E o que eu quero mostrar aqui então? Crã The Brakkah 13 itineros 3понhib Ethis Eric 8 a 16 8 a 16 18 métodos 24 a 16 40 a 16 22 Eu vou fazer isso para cada personagem, depois que eu termino ele, se eu não me engano. Mas jogar com Metal Sonic, que é uma das coisas que vem nessa expansão, é somente depois de terminar com todo mundo e pegar todos os emblemas. É trampo pra caramba! Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Vocês não estão pensando em fazer troféu. Realmente não recomendo que vocês nem pensarem em fazer isso daí, tá? Já vou explicar porquê. Então aqui a gente está no modo Missão do Sonic, né? A gente dá pause. Missões. Tem algumas, mas eu não fiz todas. Eu achei bem chato fazer isso daí, tá? Hum, deixa eu ver. Traga o homem que está em frente à loja de hambúrguer. Pega um balão que está no céu de Mystic Ruins. É uns negócios assim. A gente tem que ir achando as coisas. E o pior de tudo é que eles não dão dicas. Deixa eu ver. É, alguns aqui eles dão dicas. Eu acho que conforme a gente for abrindo, eu não sei. Eu não tive paciência pra terminar isso daqui, não. Eu achei muito chato. Eu também já tinha jogado um monte, né? 77 horas de Sonic Adventure e a Sonic Adventure pra caramba. E daí eu não me empolguei em determinar. Mas ele tem, assim, algumas alterações no mapa de aventuras, né? Boa parte dessas missões são feitas no mapa de aventuras. Tem algumas missões que são feitas nas fases de ação mesmo, né? Que a gente vai ter algum objetivo específico. Então, ele adiciona algumas boas horas de jogo. Se você já terminou tudo que tinha pra fazer no Sonic Adventure e ainda quer mais, Quer jogar mais, ele dá um pacote de missões bem bacana aí. Mas é só se você não enjoou ainda, tá? Então, essa aqui é a parte de missão. linkedin as sombras também sangrando para conseguir essa tipos de mustnições. No time de assar o jogo, нельзя esperar as. Investin, tenant de mercado até vai Master. Problema da pessoa em�るワ with relative e que ainda não tinha você seria hein?! E aí também estou me aberto, mas aqui está bem. Está bem. Eu já PLAY... Qual o personagem fez para perceber eu ir worked with? 12 e 3 e 4, 1, 2, 1, 2, 1. La, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2 , 2, 2 , 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3 , 2, 1, 1, 3, GO cliche. Parágrafo Fl pratique Three degli carбуters Three degli significativamente Eu não vou fazer um jogo de metal. Vou fazer uma fase bacana! Vamos fazer um jogo de metal. Vou pegar o Kindle. Vamos pegar o Fold. O Kindle é o Golden. Letra, o susto da tela. Não se esquece! Então, vamos fazer um jogo de metal. Apenas o jogo é a作ção, O jogo é o jogo de metal. Apenas o jogo é o jogo de metal. É a mesma coisa. Apenas o jogo é o jogo... Apenas o jogo é o jogo�� limpo. O jogo é o jogo é o jogo. Eu vou acabar com uma cena. É a sinal de a gente é o jogo. Atenção! Cartagone É uma coisa que você tem que comprar. E se você tem que comprar uma DLC, você pode comprar uma DLC. Eu acho que não. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu comprei... A única utilidade que estou vendo nesse negócio É agora que eu estou fazendo um vídeo para mostrar para vocês. Agora sim, eu pensei, valeu a pena ter comprado aquela DLC. Mas até ontem, vamos dizer, eu estava achando que eu joguei meu dinheiro no lixo. Não compensa, não. Lembrando de volta... Ah, mas o Metal Sonic é legal, eu quero jogar com ele. Você só vai jogar com ele depois de pegar os 130 emblemas. Mesmo você comprando a DLC, tá? Quer dizer, se você não comprar a DLC, você não vai jogar com ele de jeito nenhum. Comprando a DLC, você vai precisar fazer 130 emblemas para jogar com ele. Se fosse diretão, ainda até falava, né? Ah, mas você quer ver o Metal Sonic, vai lá, pega. Mas não é, então não vale a pena, não. Beleza, vamos terminar a fase aí. A fase da baleia com Metal Sonic, né? Que está divertida aí. Esta fase é bonita pra caramba. Pode ser com quem for. Até o Big, se ele estivesse correndo aí, ia ficar legal esta fase. Mas o Big não corre, então a fase com ele iria ficar uma porcaria. Mas então, né? Esta aí o Metal Sonic. Eu vou mostrar depois os meus troféus com o Sonic Adventure. Lá no meu save, que eu estou usando agora, ele não está completo e eu nem vou completar. Eu não vou fazer todos os emblemas dele de volta, não, né? É muito chato. Mas, se você não faz todos os emblemas, são bem poucos troféus que você consegue, na verdade. Se não me engano, é só por achar todo mundo, pegar todos os upgrades e... Fazer o final com todo mundo, são só esses os troféus. Bando de troféu de prata só, porque o Sonic Adventure não tem troféu de platina mesmo, né? A gente fala platina, completar 100%, né? Mas, na verdade, ele não tem platina, não. E está aí, então, o Metal Sonic. Pronto! É só isso. Eu termino uma fase, a gente volta para o menu The Trial. E é só isso. Então, a expansão DX, certo? É jogar com o Metal Sonic, depois que completa 130 emblemas e as missões. As missões abrem para cada personagem, depois que a gente abre ele. Então, vamos ver aqui nos meus troféuzinhos, só para terminar de mostrar, né? Putz, pior que eu gostava dessa conta, tá? Por que eu troquei ela? Porque essa conta aqui era europeia, né? Tipo, quando eu comprei o Video Game, eu estava bem desinformado das coisas, daí falaram Não compre e faz a conta portuguesa, porque daí as coisas vão ficar em português. Dã, né? E eu fiz e demorei, demorei, demorei para trocar e ganhei uma pancada de troféu aí. Daí, só quando eu fui assinar a PSN americana mesmo, que daí eu troquei para valer de conta, mas ficou todas minhas platinas nesse. Na outra conta, eu acho que eu tenho 17 ou 18 platinas só, que eu tenho bem mais. Está aí, nível 18... 37 platinas. Isso aí, eu terminei aqui, eu estava fazendo platina do Portal, do Portal 2. Eu acho que eu fiz todos os troféus lá na outra conta daí. Daí, Sonic Adventure, então, ficou com 73%, né? Porque depois que eu terminei, aí abriu aqui três troféus a mais. Esses três troféus aqui são da expansão, daí eles desinteram 100%, né? Eu fiz 100% da versão sem expansão. Daí, eu não tenho outras expansões. Daí, o que a gente tem aqui? 안 abriu aqui pra eu partir de 80? Não, será que eu vou faltar vendermos? Seja scrapbooked. Significa sua runsinha lá no canal de prosseguirta. Hoje, emartamento, amarelo. Em dimensio só, eu estouarya. Hoje, às vezes, Ident 살 atendeu Wiseman, Emblemas Então, a expansão Sonic Adventure DX para quem queria ver como é que ela era. Compensa? Não, não compensa. Hehe, mas fica a dica aí pra vocês então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próximo episódio a gente continua aventura agora com Sonic Resta Final. Estamos quase terminando o jogo. Não esqueça de clicar no gostei e compartilhar o vídeo com seus amigos para dar aquela força para o canal. E se é novo por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!